A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento de um conflito de competência aplicou o entendimento de que compete a justiça comum julgar as ações que envolvem contribuição sindical de servidores públicos estatutários. No caso dos seletistas, servidores ou não, essa competência permanece com a justiça do trabalho. A decisão que considerou posição definitiva do Supremo Tribunal Federal reformulou a interpretação dada ao texto da súmula 222 do ACTJ, a qual aponta que compete à justiça comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. De acordo com a nova interpretação, a súmula passa a ser aplicável apenas às demandas que envolvem servidores públicos estatutários e não toda e qualquer ação sobre contribuição sindical. Relator do conflito de competência, o ministro Mauro Campo Belmarques destacou que após a edição da súmula 222, em 1999, houve sucessivas alterações na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. O relator explicou que a lógica que vinha sendo seguida desde 2004 era de que, se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela justiça trabalhista, as demandas sobre as contribuições respectivas deveriam ter o mesmo destino, já que o fato gerador é justamente a representação. Porém, o STF firmou a tese em sentido oposto, e o STJ retornou para a posição jurisdicional intermediária anterior, onde as ações em que se discute a contribuição sindical de servidor público devem continuar a ser ajuizadas na justiça comum, no caso de estatutários, ou ir para a justiça do trabalho, no caso de seletistas.